Mas antes, fique com a contadora de histórias, Cris Léo. Olá, hoje eu vou contar uma história escrita por Fabiana Barbosa e ilustrada por Ayondé França. E pele, tem cor? Será? Vamos descobrir? Era uma vez um menino que via o mundo pelas cores. Sabe qual era a cor que ele mais gostava? Era a cor de um sorriso escancarado. É, ele adorava ver as cores do mundo. As cores das borboletas, das ruas, das casas. Ele adorava a cor da felicidade e da amizade. E para as cores que não tinham nome, ele inventava, inventava e inventava. A única coisa que ele não entendeu foi quando seu colega, numa atividade de desenhar e pintar, todo mundo da classe, perguntou, empresta-me a cor de pele? Como poderia existir uma cor que fosse a cor de todas as peles? E logo ele, que gostava tanto de cores, não conhecia essa cor? O menino continuou também a desenhar e pintar seus colegas. Mas, no desenho do menino, cada colega tinha sua cor. Os trabalhos foram para um mural enorme. E o menino percebeu que seu trabalho era vivo e real. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outra.